Agora vamos do Aerotruck Simulator 2, a versão 1.32 oficial aqui no canal do Loa Gamers. O jogo deu uma atualizada, uma versão oficial aí, galera. E eu vou dar uma voltinha aqui, cara, pra ver como é que ficou aí o Aerotruck nessa versão oficial. Vamos lá, então. Galera, já vai deixando o like, se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos. Vambora, mano, vamos lá. Eu tô aqui com esse Volvo FH16. Tô um tempão sem andar num Volvo, galera, um tempão, mas vamos lá. Caramba, que isso? Caraca, velho. Essa suspensão tá demais. Deixa eu sair aqui. Tirar o GPS, eu não tenho necessidade de ficar de GPS aqui, mano. Galera, a versão 1.32 saiu, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Teve várias melhorias. Todo mundo sabe que a grande novidade é a compra de reboque, né? Você pode comprar aí os reboques. Também lá no American Truck também. Dá pra comprar os reboques por lá também. Tem aquele carinha na cadeira de roda que acabou de passar por ali também. E muito mais, cara. Eu vou parar aqui no sinal e vou falar aí o que melhorou aqui no jogo, mano. Beleza, galera? Quero avisar também pra minha galera aí que tá no meu canal aí que eu não desisti, tá? Eu não parei de... né? Eu não desisti do canal. Eu tô um tempão sem postar nada. Eu não tô fazendo live aqui. Não tô fazendo nada. Mas eu não desisti do canal não, galera. Eu tô fazendo muita live lá no Facebook. Então por isso que eu tô um pouco sumido aqui do YouTube. Galera, olha só esse mato, essa vegetação, como é que tá bonito. Olha só isso. Tá irado, né, mano? Tá show de bola. Tá muito bonito esse jogo, cara. Eu acho que com o passar do tempo vai melhorar ainda mais, cara. Vai ficar mais show de bola. A vegetação tá muito mais viva, cara. Ah, e mês que vem, com certeza deve sair aí o mapa, né? A DLC Mar Báltico. E no American Truck vai lançar aí a DLC Oregon. Mês que vem, com certeza vai sair dois mapas aí, galera. Então já vai juntando aquele dinheirinho, se você gasta aí comprando hambúrguer, mano. Não compre hambúrguer, faça aquela dieta bacana e compre as DLCs, cara, pra você não ficar de fora, mano. Galera, eu tive que formatar minha máquina de novo, formatei de novo. E voltei aqui do zero outra vez, cara. Não consegui salvar o progresso, meu progresso no jogo que eu tinha antes. Eu não consegui salvar, então vai ficar assim mesmo, galera. Pois é, galera, eu fiquei mexendo aqui no PC, dando aquelas mexidas em processador. Cara, e se você não entende, mano, de... De computador, brother, desiste. Você não entende de processador, não entende nada disso, não mexa, senão você vai estragar teu computador. E eu tô tentando, tipo, dar uma mexida, dar uma melhorada. Ao invés de você dar uma melhorada, você só estraga, mano. Então, não faça essa loucura, essa besteira. Bom, eu achei que fosse vir aí o... O Renault, né, o caminhão Renault. A Renault Ranger, né, se eu não me engano. Não vi nada relacionado. Eu acho que foi boato, né, cara? A galera inventa muito. A galera gosta de inventar essa coisa, mano. Ah, eu tô jogando com o G27, tá, meu povo? Tô jogando com o volante G27 aqui, tranquilão. Eu vou parar aqui no sinal pra eu falar pra vocês as melhorias... Que veio aí com a versão 0.32. Eu puxei aqui, mais ou menos, principais alterações, né, na interface do usuário, menu principal, telas de gerenciamento de empresa, concessionárias também, deu uma mudada. Deixa eu ver. Alguns dos trailers antigos descartados e redesenhados, né, eles melhoraram aí os trailers. Deixa eu ver o que mais aqui. Opção para freio de estacionamento automático. Scania 2016 adicionado ao tráfego. Deixa eu ver o que mais. Parte atualizada do mapa da Alemanha, né, o mapa da Alemanha foi aí atualizado. Melhorias de iluminação também, tanto no Aerotruck e American Truck também teve melhoria lá. O limite de velocidade na França caiu para 80 km, é isso? Em algumas estradas. E agora no American Truck, tem novas estradas adicionadas no American Truck. E mais do que? Vários... tem desvios lá de cidades também. É... reformulou e redesenhou alguns locais lá, né. Tem alguns locais que foram redesenhados lá no American Truck, beleza, galera? E agora... o que? Lá também no American Truck tem compra de reboque. Todo mundo sabe, né, compra de reboque. E entre outras melhorias também, que eu não puxei aqui, não consegui puxar. Mas essas foram algumas melhorias do Aerotruck e também do American Truck, né. E fora também o mapa, né, DLC que vai vir aí em outubro. Bom, ninguém divulgou assim, não teve nenhuma divulgação falando a respeito de qual o dia que vai sair aí as DLCs. Eu não sei, ninguém sabe. Mas essas serão aí as novidades e são aí as melhorias do jogo, ok, galera? Se eu esqueci alguma coisa, coloca aqui nos comentários, beleza, meu povo? Vocês são demais. Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora do jogo aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só como é que tá bonito isso, galera. Não tá lindo demais? Não tá muito lindo? Olha só essa vegetação, cara. O que eu mais gostei aqui nessa versão, cara, é a vegetação, mano. Tá mais encorpado, tá mais bonito. Tá muito maneiro, cara. Irado. Tá show de bola. Deixa eu voltar aqui pra KDN. Agora, o que falta, o que tá faltando também aqui no jogo é esse para-brisa aí, que parece que não tem nada, mano. Esse para-brisa do caminhão parece que não tem nada, nada, nada. Tinha que ficar um pouco embaçado, um pouquinho sujo. Tanto o para-brisa, tanto a janela da porta também. Tinha que ter essa opção, cara. Opção não, tinha que ter isso no jogo, pô. Mas eu vim dizer que vai ter... Eu vim dizer que vai ter sujeira no caminhão futuramente. Não agora, mas... No futuro bem distante. Galera, eu tô jogando com o volante G27, tá? Eu tô gravando agora. Eu tô agora me filmando assim agora, né? Tô no chroma aqui. Então, eu tô jogando com o volante G27, tá? Todo mundo sabe que eu jogo o electric com o volante. Então, não tem necessidade de ficar mostrando toda hora, né? Tô jogando no Ultra. Eu tô aqui agora... Por causa desse túnel e dessa parede aí... Dessas... Caiu um pouco aí pra 40... 48 FPS. Super normal, né, cara? Quando você chega num lugar com... Com muita coisa assim... Cidade, prédios... Rotatórias... Sempre o FPS cai, mano. Mas tá de boa. Tá rodando tranquilo. Tá vendo aí, ó? Dois bugs e descoberta. Por que isso? Porque eu formatei a máquina e perdi o progresso. Eu tentei salvar, cara. Eu tentei salvar lá, mas não deu certo, não. Tá bom, cara. A gente começa do zero. Dessa vez eu não vou colocar o chatinguine. Não vou colocar o chatinguine dessa vez, cara. Eu vou ficar jogando. Eu vou ficar jogando aí até... Eu tenho aí um bom... Uma boa oportunação, cara. Eu vou tentar não colocar chatinguine, mano. Eu vou tentar, mano. Vamos ver, mano. Vamos olhar aqui pro lado aqui, mané. Cheguei na empresa. Eita. Eu tô destreinado já, hein. Ah, não. É lá na frente. Eu já tô destreinado aqui, hein. Galera, por favor, deixa o like, mano. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Fala aí embaixo o que você achou dessa nova atualização. Se você curtiu ou não. Beleza? Quem não é inscrito aí, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Ativa o sininho. E tamo junto, galera. Vamos terminar aqui. Eu não vou estacionar. Vou dar uma pulada. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu aí pela moral. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Fui, galera. Valeu. Valeu.